Começando mais um vídeo pra vocês. Estou aqui com uma cacheada. O cabelo dela tá liso, mas é porque a gente vai fazer as luzes dela na touca. É o segundo retorno dela esse ano. O primeiro cabelo que eu fiz dela eu vou deixar passando aqui no card. Vai aparecer escrito aí em cima. E também eu vou deixar linkado o vídeo aqui abaixo, tá? A gente vai puxar todos os furos da touca, que ela gosta de bastante louro. O cabelo dela é cacheado e fica a coisa mais linda. Então eu puxo... Como ela não tem muito cabelo, nem pouco, fica uns 80% já de fios, né? Puxados. Então eu vou puxar os furos todos dessa touca que vocês estão vendo. Depois a gente vai passar o descolorante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Depois de eu ter puxado todos os furos da touca, agora eu faço essa divisão aí. Mas se você não tem muito costume, faça uma divisão de três, tá? Eu fiz só de duas. Vou colocar as luvas, né? Pra gente começar a aplicação do descolorante. O descolorante que eu tô usando, gente, que eu vou usar, é da Biofios. Juntamente com uma OX de 30 volumes. O cabelo dela é um cabelo fino. Já tem alguns fios louros. Então eu usei... Optei por usar uma OX de 30 volumes, tá? E a gente vai aplicar em toda a extensão do fio, sempre iluvando e reaplicando pra esse cabelo não manchar. Tchau! 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 Deixei o descolorante agir no cabelo dela, gente, uma hora, uma hora e meia, tá? Mas sempre iluvando, sempre procurando saber se o fio é saudável. O cabelo dela é um cabelo muito escuro. E ela demora um pouquinho a descolorir. E esse cabelo, ele puxa muito pra alaranjada. Então eu tive que deixar bastante tempo. E também esse tempinho que tá aqui no Rio de Janeiro não ajuda, né? Então eu tiro todo o descolorante do fio dela. E daqui a pouco eu vou lavar com o shampoo, retirar essa touca pra gente aplicar o matizador. Que no caso é o tonalizante. Tchau! 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 lá no meu Instagram, que é alinerosaoficial. Clica no gostei e me segue por lá.